Olá, crianças! Tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje? E para realizar a atividade, nós vamos pegar o livro de experiências e vamos abri-lo na página 11. E vamos fazer uma brincadeira muito divertida. Prepare-se e brinque de trilha das pegadas. Olha só, a Prof. já construiu a da Prof. aqui, ó. Você vai precisar de tinta guache nas cores que você tiver em casa. A mamãe vai colocar numa bandeja, vai molhar o seu pé e vai fazer um decalque numa folha de papel. Se você não tem tinta guache ou a mamãe não quer fazer com tinta guache, você pode fazer o contorno do seu pé. Numa folha, depois você pinta com giz de cera, como a Prof. fez aqui, ó. E faz a trilha das pegadas, para você brincar com uma música bem divertida, que a Prof. vai colocar aqui, ó. Um pé pra lá, outro pra cá, um pé pra lá, outro pra cá. Olha só, a Prof. mandou o áudio dessa música aí no grupo, para a mamãe colocar para vocês. Para vocês brincarem com a trilha das pegadas, ouvindo esta música bem legal, né? Ela é muito divertida, vocês vão gostar. Certo, crianças? Depois, a mamãe vai pegar um pézinho desse, ó. Vai recortar. Aí nós vamos precisar do nosso portfólio, conectados com a natureza, ó. E você vai colar esse pézinho na trilha do portfólio. Ó, deixar as suas pegadas no nosso portfólio. Gostaram da nossa aulinha de hoje? Beijinhos! A Prof. ama vocês. Tô morrendo de saudade. Tchau!